. 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 É isso ai galo, estamos aqui em seu zé Brigou Pegou ele de novo pelo pé Saiu da garela e está ai Vendo? Tem que fazer assim Aqui é minha bucha É minha bucha aqui Negócio de tanta falaria, falaria Tem que mostrar isso ai Aqui que tem que mostrar Negócio de tanta falaria rapaz Tem que mostrar o que ave é Cuida E aí Se inscreva no canal.